Mães e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo. Olá, e aí? Eu, minha mãe Oxum. É pra dona do amor, dona do ovo. Mas antes eu tenho que falar algo pra vocês, né? Pra você, principalmente, homem, que tem uma mulher de Oxum, né? Depois diz, ah, mulher de Oxum é maléfica, é maquiavel, é vingativa... Vingativa? É, vingativa sim. Por quê? Não sei se vocês vão concordar comigo. Tem homens que são casados com mulher de Oxum e fazem besteira pra caramba. E achando que a mulher tá dormindo. Que a mulher, ela não sabe de nada. Tô enrolando a mulher, não. Que eu tô dando a mole, enfim. Pode dar sua opinião aí, se você quiser falar. É verdade ou não é? É verdade. Acha que a mulher é muito boa assim? Não, a mulher de Oxum só chora, né? Só chora. É muito boa assim. Ele tá rindo, gente. Vai com a Cimão, vai pro canal, Cimão. Mas é verdade. Por quê? A mulher de Oxum, cara, o cara, às vezes, tá... Acontece, ó. O cara, às vezes, tá conversando com a mulher no Zarp, conversando com a mulher aí no direct. E aí, o cara, a mulher de Oxum chega perto, o cara tira, né? E não, o que é a mulher de Oxum? O que você tá falando? Aí o cara, não, meu amigo. A mulher de Oxum sabe que ali tá desenrolando com a mulher. Entendeu? Às vezes, a mulher de Oxum sabe até a cena do cara e vê o que o cara conversa. Só que o cara, ele pensa que tá enrolando a mulher de Oxum. Mas não, a mulher de Oxum tá só ali, ó. Só, agora falando sério, a mulher de Oxum tá só ali planejando. A mente da mulher de Oxum, ela fica ali, ó. Ela adora, aí ela deita com o cara, abraça, meu amor, dá cafezinho, né? Dá tudo, mas ela tá com aquele pensamento. Esse filho da mãe tá me sacaneando. Esse filho da mãe tá me sacaneando. E isso também é uma amizade, né? Agora eu posso falar como filho de Oxum. Filho de Oxum, cara, às vezes a gente tem vários, vários amigos, né? Que a gente sabe que o amigo é falso, a gente sabe que o amigo é interesseiro, a gente sabe que o amigo não é de confiança, mas a gente dá chance, a gente dá confiança. Então, às vezes a gente esquece da gente pra ajudar o próximo e acaba tomando rasteira. Isso aí é de fato. Toma rasteira e fica chorando depois, né? Ah, por que? Eu fui tão bom. Mas não, o filho da Oxum tem esse problema. É bom demais de coração. Então, ser de Oxum é a coisa mais maravilhosa. Então, homens, cuidado com essas mulheres de Oxum. Porque elas são maléficas, sim. Elas dão a corda e lá na frente elas vão puxar bonito pra vocês. Ok? Então, tamo junto. Filha de Oxum são maravilhosas, são mulheres encantadoras. Mulheres encantam mesmo, né? Encantam. Elas, às vezes, muitas não têm nada. Mas aí elas chegam do lugar, a mulher fica com inveja dela, né? É. Fica, caramba, ai, eu quero ser amiga dessa mulher. Ah, onde é que você fez teu cabelo? Onde é que você comprou isso? Às vezes a mulher tá pagando o negócio, a prestação, uma joia, um cordão. Mas a mulher quer saber, porque ela tem aquele brilho próprio da mulher de Oxum. Ela chega aqui e chegando. É uma característica, né? É. Isso como é comigo também, homem. É. Eu já saí. Eu não sou mulher, homem também. É, eu já saí a ver se não tinha um real no bolso, não tinha dinheiro pra nada. Mas eu chegar no lugar e a pessoa, caramba, ai, quer ficar perto, né? Aquela suposta inveja, né? E às vezes você fica pensando, eu pensei, caraca, não tenho nada. Tô ferrado, sou pobre. Ou então às vezes alguém chega e fala assim, nossa, fulano tem inveja de você, é mais inveja do que ele, tem mais do que ele. Eu olho pra ele, ele tá com carrão, tá com empregão, tá com tudo, mas ele tá ali querendo o que o cara não tem, entendeu? Enfim, é o brilho próprio. Então vamos cantar um ponto de Oxum muito lindo, que tem uma frase maravilhosa. Então se você tem essa característica também, né? Você deixa aqui no comentário, né, filho do Oxum são sensitivos demais, eles sonham pra caramba, e se sonhar, né? Às vezes se sonha com cobra, pode ter alguém do seu lado te traindo, entendeu? Amigo ou familiar, entendeu? Até pessoas da própria família, tá sacanhando. Então o filho do Oxum, ele é sensitivo demais. Os avisos vêm sim. Então se a pessoa for esperta, tiver a espiritualidade, ela estiver cuidando bem, e for dar o Oxum, acreditar na intenção, acreditar, é, isso aí, ela vai se dar bem, ela nunca vai se dar mal, provavelmente. Então tamo junto, vou deixar esse ponto aqui, né, de muito fundamento, a letra é linda, preste atenção nessa letra. Olha aí, meu irmão Oxum, olha aí, eu! Linda ela é, tem seus encantos, e muito axé, é, mamãe Oxum, para seus filhos, que são de fé, Deusa da beleza, com a natureza, tem a missão, ela é rainha. Senhora da Conceição, da Conceição, me foco, a grande deusa, e tem mesmo a proteção. Aieie Oxum, é donado ouro, no opo da cachoeira, é onde vai dar seu tesouro. Aieie Oxum, é donado ouro, no opo da cachoeira, é onde vai dar seu tesouro. Linda ela é, mora aieieu, meu mancho, mora aieieu.